oi pessoal mais um vídeo saindo aqui para o nosso canal e hoje eu vou mostrar para vocês minha gente uma limpeza né que eu preciso fazer aqui no meu quintal com essas correrias indo para médico se empalhando indo para o sítio e hoje eu fiquei ontem né mas ontem eu não estava muito bem dos nervos e antes de tudo minha gente quero também agradecer a todos vocês que assistiram aquele meu vídeo né eu falando é sobre a minha medicação que não está vendendo mais e coisa e tal e recebi muitos apoios dos meus amigos do canal que o nosso deus também abençoe grandemente a vida de cada um e cada vez mais incentivo né de cultivar de cuidar das minhas plantas isso é uma terapia muito boa né como diz a amiga aí do canal é amor as plantas viu Mangalvão e muitas outras né uma que estava afastada que voltou mais outras e mais outras e é muitos minha gente é vários amigos muitas amizades lindas né que a gente faz no canal por um instante às vezes vem as dificuldades eu penso em desistir mas quando eu lembro da amizade linda que eu tenho feito dentro do YouTube aí me faz voltar sim a fazer meus vidinhos postar cada vez mais ter amor pelas minhas plantas que eu amo não são variedades lindas não não foi vinda de outros estados de outros países mas amo que tem minha gente então vou mostrar para vocês né que hoje tem bastante coisa aqui para ser feita começando minha gente aqui pelo chão o andu o guandu como as pessoas conhecem ele deixa muitas folhas derrubou muitas folhas e também tá assim com as vaginhas velhas né eu preciso fazer uma limpeza geral e como a gente tava sem água minha gente tá aqui e hoje eu já amanheci o dia né lavando roupa e vou também lavar meus cabelos cabelos cacheados com esse calor meio grande é um tormento então minha gente aí eu vou mostrar né para vocês e eu preciso fazer uma grande limpeza quando demora varrer como é que fica e também minha gente sair mostrando para vocês alguma coisa algumas coisas né olha quem tá linda aqui esse pé de maravilha em outros vídeos aí é porque tá chegando gente novas e às vezes não sabe né não volta lá nos vidas às vezes não passa assim que eu tava minha gente gente mostrando para vocês o pé de maravilha né ali tá com a floraçãozinha rosa aí o celular acabou o espaço aí a gente vai apaga tudo que tem para fazer novos vídeos é assim né nosso material e eu quero mostrar para vocês esse pé de orá com o nobre ele tá aqui nessa vasilhinha aí deu uma destiolada né cresceu assim e eu acho minha gente que ele vai ser a florzinha dele vai ser rosa olha aqui como tá eu acho que você minha irmão fica melhor de ver ó e o cachinho dele não sei se é portado estiolado né e deu diferente ó só que tudo vai ser botãozinho para abrir porque o celular é muito ruim gente não foca direito mas para mim e dá para ver né gente que vai ser rosa a flor dele aí vindo para cá tem ele ali ó bem grande esse galho cresceu aqui por dentro eu acho que é do mesmo viu e tá aqui junto com as folhas de andu ó como ele cresceu tá bem ali no final ó tá bem ali no final ó aí tá muito muito bonito ele cresceu entre os pés de andu e até parece com a folha do andu o orá por nobre ela é um pouco mais fininha e seca o andu aí eu tô mostrando para vocês né vindo para cá tem esse ontem ontem ele tava com esse botão aberto mas eu já mostrei muitas vezes né nem tem mais graça mas é que eu achei interessante é que a florzinha desse vai ser rosa aí como ele tá estiolado né cresceu assim ó grandão que ele sempre cresce também assim aí não sei como é que vai ser né mas eu vou ali mostrar outras coisas para vocês eu vou assim mesmo já passando para vocês verem como tá meu quintal isso não muito nos alegres né minha gente passar por aqui ver meus coleus ó aquele lá tá com aquela coloração linda esse tá com essa cor assim bem diferente e meu croto tá lindo ó já tem uma cunhada minha de olho viu gente se ela vinha aqui de carro ela vai querer levá-lo sim aí eu tô né já adaptando outros fazendo novas mudas para que se ela vinha antes leva e se não eu faço uma muda para ela já tem ali enraizado vindo para cá o pezinho de mamão eu quero ver se eu na chuva eu planto ele no chão e como ele cresce assim sobe ele não tem galhos aí ele não atrapalha mas tá meio destiolado né indo para a minha palmeirinha como tá feia gente é aqui ela recebe muito calor e palmeira não gosta né de calor e ela tá assim queimadinha acho que só no inverno que ela vai melhorar e esse dólar eu acho que na limpeza que eu vou fazer minha gente faz dó mas é o jeito dá uma parada nele né por aqui vindo para cá tem essa tracena eu tenho que voltar no canal de uma amiga para mim ver o nome é uma andracena não sei o que que eu já vi no canal dela mostrando e vindo para que eu tô com esse esse tapete de rainha e ele tá para abrir esse botão parece ser amarelo né minha gente mas não é ele vai quando abrir vai ser rosa eu não tenho a espécie amarela tapete de rainha só tem o rosa e o vermelho então minha gente vai passando por aqui também olha quem tá linda ali essa que eu já vi aí no canal viu eu não sei se é verdade minha mas eu vi sim não sei se chama com essa dali espada de São Jorge Vitória eu não sei minha gente fiquei muito feliz até que pensei em cuidar dela até com essas folhonas lindas maravilhosas e vindo para cá minha gente olha esse pé de roseira esse foi um pé de rosa que eu ganhei de uma cunhada do meu companheiro ela sabe que eu amo plantas e ela me deu e esse pé de rosa tava ali no lugar e eu vi ele ficando feio e eu digo meu Deus o que eu faço para salvá-lo e como eu já tinha esse outro aqui né um branco e o branco se deu muito bem aqui no sol eu digo acho que rosa gosta de sol aí eu trouxe ele para cá e ele já me presenteou com essa linda rosa novamente ó minha gente eu vou ali desligar né a desligar a torneira que nós passou três quatro dias sem água e chegou e já encheu a caixa mas estou mostrando aqui para vocês né como tá linda minha rosa e aqui é um pé de rosa branca o caixão dele tá assim né eu preciso podar para que não atrapalhe o desenvolvimento dele pronto minha gente eu tinha parado o vídeo né para vocês foi rapidinho mas para mim demorou né eu fui eu ia queria desligar a torneira né que vem água aqui para caixa mas eu resolvi já água minhas plantas aí já fui aguando molhei todas elas agora vou molhar lá para domingo segunda eu observo né estão secas como é que elas estão aí estou encerrando o vídeo né aqui mas ainda vou mostrar ali um liro que eu não sei o final dele né o resto da identidade dele mas é um liro e ele tá muito lindo e eu vou mostrar para vocês todo mundo conhece já mas é porque para mim ele tá muito muito lindo né a gente que somos donas que cuida a gente sabe quando senta aquela alegria no nosso coração de ver uma planta linda e essa plantinha eu quis muita né porque a pessoa que tem ansiedade quando quer muito uma coisa que não consegue ficar também me perturbar é desse jeito minha gente a gente fica um pouco meio perturbado mas eu consegui sim né duas plantas que eu queria eu consegui através de outra amiga né porque a dona principal tinha para São Paulo outra amiga ficou cuidando da casa mas eu nunca via ela e uma vizinha perto foi a que me salvou né que me deu as mudas então vou mostrar a floração dele que tá muito lindo e para abrir né o vídeo eu vim aqui no meu pé de a rosa do deserto minha gente ela tá linda tá vendo essa floração essa rosa do deserto ela sofreu um bocado minha gente né eu botava no canto eu botava no outro e fazer o replante fazer para uma vasilha não dava certo para outra e graças a Deus ela parece ter dado certo né nessa daqui aí ela tá com lindas folhas novas ó muito linda que ela tá muito linda que ela tá bem esgalhadinha os galhinhos junto mas tem esse aqui ó vai botar a flor aqui também botãozinho ali ela é um rosinha claro com esse rosinha mais escuro é vermelho não sei ao redor nas bordas borda é muito linda essa só pude comprar essa minha gente na época essa foi 45 reais e não pude comprar mais também aqui por aqui por perto é difícil ver eu vi um dia em caruaru quando eu vinha saindo né de uma clínica lá mas meu companheiro só que nesse dia a gente não foi preparado para comprar plantas a gente tava com dinheiro sim mas quando o médico prescreveu lá um monte de receita a gente já ficava o que imaginando o preço né então não podia desviar para lugar nenhum se o principal é cuidar da nossa saúde aí eu vi umas mudinhas novas mas nem perguntei o preço não ia comprar também aí só tenho essa mas quando Deus preparar eu vou ter outras se Deus quiser tô aqui mostrando para você já mexendo ela tá cheia de de galinhas nova aqui essa é nova é pequena tá vendo mais uma pequenininha ali ao todo chovei quatro e três sete sete galhos seis seis galhos grande e esse que tá aqui crescendo também o tamanho dele e ela tá linda assim tem mais um galhinho para cá ela não tinha esgalhado assim vindo né esgalhou para ali e tá linda aqui minha gente muito muito linda mesmo que ela tá tá vendo esses botãozinhos aí ó aqui tá mostrando três não sei se depois vai vir mais então minha gente eu vou aqui morar mostrar morar minha gente é como se eu pudesse minha gente morar aqui ó a coisa mais linda que tá né aqui na minha cobertinha e seus paus né que meu companheiro pegou no no mato né para poder para não gastar muito e fez esteio e tá aqui é como se eu quisesse pudesse minha gente morar aqui porque aqui é lindo aqui traz paz alegria aqui ó minha rosa como tá linda assim minha gente aí vem a vasilha que eu dei para ela foi esse baldinho de goiabada e ela tá aí essa coisa mais fofa então eu vou passar por aqui vou mostrar aqui para vocês é junto com a com essas criaturas a cistácea né a cistácea que eu pelejei em outro vídeo e não consegui falar para vocês e ela tá aqui minha gente derreada por cima da do meu e do meu livro aqui tentando tirar minha gente os cais caiu um ali eu acho que foi uma folha minha gente eu tô eu tô não tô muito boa não mesmo porque eu só é querendo me assustar tendo pavor de tudo porque para mim é um sapo aqui minha gente eu moro na roça meu quintal tem muito mato né com essas plantas e eu tenho medo de sapo tem o pavo qualquer coisinha ribuliço eu já acho que é um olha aqui minha gente tá beleza do meu livro como ele tá ele nunca tinha florido muito assim é por isso que muito nos alegra tem mais para cá ele já floriu tem florido acho que eu já tenho vídeo lá no canal florido sim mas dessa vez ele tá bem bem mais florida aí ele tá nessa caquerinha né de cimento que eu fiz faz tempo não tinha serventia e eu também bolou muito esse liro eu botava no canto e botava no outro e quando eu passei a ver ele nos meus canais eu digo meu deus é uma linda planta é um e rara para gente aqui né que é difícil comprar muito rara então eu tenho que cuidar dela aí tô aqui minha gente agora cuidando dela com muito amor e carinho e quem não for inscrito no meu canal se inscreva curta comenta compartilhe e até o próximo se deus quiser ficar com esse lindão ele tá aqui no soprano com essa assistácia tá aqui cobrindo ele e é desse jeito que ele gostou aqui desse lugar e até o próximo se deus quiser